Olá, meu nome é Benito Júblin e eu sou Redo Global na X-Private. Hoje estamos com mais um papo de gerações com duas lendas do empresariado pernambucano, seu Américo e Américo Pereira Filho. Boa tarde, como vocês estão? Boa tarde, Benito. É um prazer enorme participar dessa conversa, sempre bem descontraída e à vontade, contando a história do que for possível e do que for lembrado. Benito, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito feliz por estar participando e contribuir um pouco com a nossa experiência. E, lógico, compartilhando aqui os passos com o pai sempre é mais gostoso. Legal. Seu Américo, eu queria começar com o senhor. Talvez relembrando um pouco da sua história, da entrada na Rapidão Cometa, até a sua compra da participação da empresa e desenvolvimento dela. Queria escutar um pouquinho, lá de trás, até hoje, como foi esse processo, para a gente conhecer um pouquinho mais da história da Rapidão. Eu comecei no Rapidão, em 65, ainda com 19 anos e escolhido como executivo. Depois fui ser diretor comercial em 70, em São Paulo. Em 77, eu comprei a empresa. E, ao comprar a empresa, nós definimos que ia ser a maior e a melhor do Brasil. Esse é o começo da história, uma história de sucesso, uma história vitoriosa, que a gente pode ir comentando os elementos que fizeram essa vitória. Foi gente, foi equipe, foi dedicação, foi o desejo, o planejamento e a vontade de ser a maior e a melhor do Brasil, confiar na competência e delegar poderes, cobrar, entender o mercado, entender o concorrente, entender a economia. Esses são os componentes iniciais da nossa história, que são muitas histórias bonitas e boas, que servem de exemplo para outras companhias, outras famílias, porque é muito bacana a história do Rapidão Cometa. Senhor Américo, de 1975, que foi quando o senhor comprou a empresa, até o momento em que o senhor encontrou a FedEx e fez uma das maiores transações do setor, talvez a maior transação do setor do Brasil. Quais foram os grandes desafios nesse processo? Não é fácil uma negociação internacional da maior e melhor empresa do Brasil com a maior e melhor empresa dos Estados Unidos ou do mundo. Foi um processo que teve uma equipe muito boa trabalhando, como o Ameriquinho participou dessa equipe, a gente na retaguarda, uma negociação que levou algum tempo, mas eu acho que foi uma negociação vitoriosa para ambos os lados, da companhia que queria entrar no Brasil e nós esperamos o momento certo para fazer a negociação. Ameriquinho, agora eu queria escutar um pouquinho da sua história, desde lá de trás, como você se juntou na companhia, qual foi a sua formação, até a história de você assumir como CEO. Queria saber um pouquinho de você. Bem, a história começa com 14 anos, na realidade desde que nasci era envolvido com a companhia, porque empresa pequena lá atrás e com muito trabalho, muita intensidade, era quase impossível separar o que era a família de trabalho. Mas, oficialmente, eu comecei na empresa, acho que no final do ano, quando eu tinha 14 anos, era um bom aluno, tinha passado na escola lá, já antigamente na terceira unidade lá, e aí fui trabalhar, iniciei com 14 anos, 15 anos e passando por diversas áreas aí dentro da companhia. Na época, acho que era final dos anos 80, não tinha muito essa história de programa de estágio, basicamente era, se coloca na companhia e vai aprender, e você aprende desde o básico lá, receber, enviar caminhão, conferir. Na época não tinha essa tecnologia, era conferência manual, da carga, entrega, roteirização. E aí, depois, fui aprendendo na companhia, mas acho que uma coisa fundamental aí, que faz parte da base da família, é a parte da educacional. Então, apesar de começar a trabalhar cedo, sempre houve uma cobrança grande por parte dos pais, e principalmente dando o exemplo de fazer uma faculdade, estudar. Tive a oportunidade de estudar no Brasil, estudar na escola pública, que era uma universidade aqui de Pernambuco. Depois, também tive uma experiência muito legal e incentivada também pelos pais. Fiz CPOR, foi um ano no Exército, que eu sempre gosto de relatar, um ano bem interessante. E tive a oportunidade de passar um tempo fora também, fazendo MBA fora. E aí volto, sendo diretor comercial, acho que por mais de 10 anos. Até tem um monte de história aí, mas depois, sendo presidente da companhia, teve passagem de fundo de private equity na empresa. Então, a gente meio que fez o dever de casa, empresa familiar, um fundo de private equity com um processo parcial, depois uma venda para o Estratégico, que era parceiro de longa data. Então, foi... E ainda depois permaneci como executivo durante seis anos na companhia, e foram bons aprendizados aí. Legal, Ameriquinho. Obrigado. Agora, Sr. Américo, eu queria voltar para o senhor. Eu queria saber se, quando os meninos eram pequenos, Ameriquinho era pequeno, se você já tinha na sua cabeça a formação dele para trabalhar contigo, ou se era uma formação para trabalhar em qualquer lugar. O que o senhor pensava naquela época? O pai e a mãe sempre otimizou a condição de qualificar nos estudos, fazer uma competência estabelecida. E, naturalmente, a gente tinha a empresa, e vendo a competência, a capacidade e o treinamento, de disciplina da família, sabíamos e desejávamos que eles fossem para a companhia. E isso aconteceu já, como ele disse, aos 14, 15 anos. Todos os três trabalharam na companhia, mas tudo baseado na competência já da parte escolar. Sem a parte escolar, sem preparação, não tinha local. E eles também estavam preparados para trabalhar ou na companhia ou em outro lugar, porque a companhia sempre tem as suas dificuldades, pode ser maior, pode ser menor, mas sempre com o objetivo de prepará-los para a vida. Ameriquinho, o que você aprendeu em casa do seu pai e da sua mãe? E você falou assim, isso foi o que me formou para ser um grande profissional. Qual eram as características que você se espelhava, que você admirava, que você falou, é isso aqui que eu levo comigo? Eu acho que o primeiro dizer é o seguinte, não é para ser um grande profissional, é ser um cidadão. Acho que os pais sempre dão o guia, dão o exemplo para os filhos. Agora também sou pai, tem três pequenininhos lá, então a gente sempre tem que dar o exemplo. Acho que o primeiro ponto sempre foi a liderança, por exemplo, tanto do pai quanto a mãe. A origem deles é uma origem bastante humilde, mas nunca abriram mão da questão relacionada a estudo. Tanto meu pai e minha mãe, mesmo na dificuldade lá atrás, se formaram, se esforçaram. Acho que um ponto, a ética aí, fundamentalmente, respeito às pessoas, pode ser qualquer pessoa, não interessa a condição econômica, social, acho que você tem que tratar bem as pessoas. Certa vez, eu escutei do meu pai dizendo que dinheiro entra no bolso de qualquer um. Pessoas boas, às vezes pessoas não boas. Então, não é porque uma pessoa tem recurso ou não tem recurso, você vai diferenciar o tratamento, e a gente procura levar isso para a vida e dar o exemplo para os filhos. Então, tratar bem a ética, o comportamento, sempre olhando no longo prazo, nunca no curto prazo, nunca cortando caminhos ou desviando das questões. Acho que esses são os exemplos que até hoje, isso é uma pessoa boa. Eu vejo aí que são pessoas que retornam muito para a sociedade, contribuindo com quem precisa. Então, esse é um pouco do aprendizado. Não vou falar para o profissional, mas para a pessoa, para a vida. Então, Américo, o senhor viveu algumas fases importantes na empresa. O senhor trabalhou, o senhor depois comprou a participação da empresa, desenvolveu a empresa, e em determinado momento, o senhor, junto com a família, chega a uma conclusão que é a hora de vender a participação. Como que foi essa construção mental daquele momento de agora é a hora de a gente fazer o próximo passo, é a hora de diversificar os nossos investimentos e não estar investido em uma empresa só e até desapegado em uma empresa que praticamente é um senhor pior. É uma história bonita e longa. Primeiro, eu comecei em 65, em 70 eu fui para São Paulo, fiquei até 77. Aliás, terminei o curso de economia na Universidade de Brás-Cubras, em Mogi das Cruzes, andando naquele trem do estudante, mas fiquei esses anos todo na área comercial e daí eu ganhei a convicção e a garantia e confiança em mim mesmo que eu poderia fazer e ser um empresário de sucesso. E determinei a mim próprio, às vezes essas convicções têm que ser importantes, que eu teria que comprar a empresa ou fazer outra empresa. E fazer bem feita, fazer grande, e fizemos, compramos a empresa numa época que estava em dificuldade. Compramos e fizemos a empresa do jeito que nós gostaríamos que fosse. E com uma equipe de gente boa, sempre definindo que gente não é tudo, mas é quase tudo. Agora, na vida, tudo tem um ciclo. A gente tem que saber fazer a empresa, manter a empresa e ter a hora de vender. Ver o verbo nos três tempos, fazer, manter e vender. Porque tem pessoas que fazem e não sabem manter e acabam perdendo tudo. Então, esse é o momento que você tem que administrar o momento. E foi no momento bom quando a empresa praticamente tinha 10 mil funcionários, que era líder de mercado, tinha o ciclo completo de transporte, logística e aéreo. e a gente chegou nesse momento exato de fazer a venda. Essa que é a história que aconteceu. Meriquinho, essa parceria empresarial com o seu pai, ela continua, porque vocês trabalharam juntos na rapidão e hoje são investidores juntos, tem que tomar decisões no dia a dia sobre como administrar o portfólio, diversificar. Onde era mais difícil trabalhar com o pai? Na rapidão ou hoje em dia? Ou sempre foi fácil? Por incrível que pareça, Beren, a relação sempre foi uma boa relação. Brincava que na época do setor era conhecido como os Américos. Os Américos sempre estavam muito juntos. meu pai era o presidente, eu era diretor comercial, eu vivia rodando o Brasil inteiro, levando o nome da empresa e aprendi muito. Então, aprendi muito com ele no setor e como o nome sempre teve e ainda tem hoje uma grande credibilidade enorme, sempre abriu muito as portas. Hoje, o modelo é diferente. A gente passou por um período de transição, foi um período de operadores de negócio transacionando o dia a dia para uma visão agora para investimento para outras gerações. Então, o processo agora de montar um family office e estudar. Foi interessante depois de, sei lá, alguns anos voltar para uma sala de aula e ler muito, estudar, aprender, ter a humildade de dizer que não sabe de nada, voltar para o zero. Isso tem sido uma experiência interessante que tem sido para a família inteira. Então, eu diria que nesse momento, anteriormente, era uma relação quase de pai, filho, tutor e quem está sendo ensinado e agora meio que uma parceria para os dois aprendendo desse novo processo de investimento que sai de um setor e passa a ser para vários setores. Então, tem sido um grande aprendizado para todo mundo. Senhor Américo, o senhor é conhecido como um bom frasista, pelo menos eu reputo assim, tem boas frases sempre na cabeça. Como que a gente faz para resolver o conflito e como que a gente faz para resolver o conflito dentro da família? Como eu disse, gente não é tudo, mas é quase tudo. Você tem que tratar todos os assuntos com gente, você tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. as dificuldades aparecem ou na família ou nos funcionários ou na empresa ou no mercado ou na economia. Você tem que estar pronto para conviver e solucionar esses problemas e ter sempre o equilíbrio e a convicção que vai resolver. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei no otimismo em resolver. Então, esses conflitos, eu já tenho uma experiência grande e a gente vai tocando, resolvendo cada dia e um time bom. Ameriquinho, qual é a sua visão? O que você admira seu pai nessa questão de conflitos? Como que você vê isso? Depois eu queria pegar e ver se tem alguma frase do seu pai que te marcou que você gostaria de trazer aqui. Eu posso começar por essa, Bendy, que é mais simples. Papai sempre disse que, e aí eu não sei se a nossa origem pelo Nordeste, que é uma região que tem tradicionalmente menos oportunidades, ele sempre disse uma frase que sempre me marcou. Eu preciso olhar para uma lama e ver um mar de oportunidades. Então, pode ser o problema que for, tem que olhar ali como oportunidade para resolver. Aquilo ali eu incorporei de todas as vezes algum tipo de dificuldade, tem que enxergar aquilo ali como uma oportunidade. Do ponto de vista de gestão de conflito, sempre foi um cara, meu pai sempre foi um cara com um grau de paciência, eu diria, enorme. E paciência, e principalmente, Benny, de acreditar muito nas pessoas. Acho que a companhia lá atrás tinha uma cultura muito grande de acreditar nas pessoas. E temos aí diversos exemplos de pessoas que chegaram e a companhia acreditou, desenvolveu e é muito interessante isso daí. Mas acho que a frase é essa daí. Olhar um alame e ver um mar de oportunidades. Mas pode ter outras frases também como santo que não me ajude, por favor, me abandone. Ou, às vezes, quando as pessoas estavam cansadas, eu dizia, o que mata é a fome, o trabalho não mata. Então, essas coisas que apareciam de uma hora para outra, naturalmente, de acordo com o assunto que acontecia. E tem muitas outras. Tem um rapaz que anota as frases, que é marola. Eu vou até qualquer dia desse pegar, porque isso vai aparecendo naturalmente e a gente vai definindo nos conflitos, nas facilidades, nas necessidades, na convivência e acreditar na sua competência. A dureza bruta tem que ser vencida com a inteligência, com o instinto de sobrevivência. Tem que ser muito, muito ativo. Acreditar no país, acreditar nas pessoas, encantar os clientes, disputar o mercado, ficar atualizado, ser sensato, ter bom equilíbrio. Agora, preparar os filhos para não ser herdeiros, ser empreendedores, porque ser herdeiro é um negócio que é passageiro. Empreendedores estão sempre aprendendo, desenvolvendo, discutindo, ensinando já e cuidando do novo ciclo. então, é muito importante esses detalhes de quem é empresário. E no Brasil, quem é empresário já passou ou vai passar por muitas dificuldades que têm que ser superadas, superadas com competência, com ética, com dedicação, com crédito e credibilidade e vai por aí afora. Tem uma que o senhor não falou que eu gosto muito, que eu tenho até aqui anotado. Quem sabe que planta não teme a colheita, nunca se perde o bem que é realizado. É verdade. Você sabendo o que planta não teme a colheita. Se você está plantando o bem, vai colher o bem. E nunca se perde o bem que é realizado. Ele vai voltar de uma maneira boa. Às vezes, eu comentava com o filho ameriquinho, quando ele estava sendo no treinamento para diretor comercial, o homem de venda de contato, até os piores vendedores da companhia sempre deixava um legado bom, sempre deixava um bom cliente ou dois clientes. Então, você tem sempre que, como ele disse, numa poça de lama veio uma oportunidade, um mar de oportunidade. Viu, Beni? Tem outras frases do tipo eu não quero que o funcionário vista a camisa, porque a camisa ele tira, ele tem que ser tatuado. Então, tatuagem não sai. tem muitas histórias aí, muitas histórias. Legal. Ameriquinho, o que você vai, o que você quer levar para os teus filhos, o que você quer levar de legado da história da família para as próximas gerações? Quando você pensa nisso, o que você aprendeu e o que você quer levar para a frente? Acho que, primeiro, é o respeito pela família, não é, Beni? Acho que é fundamental ter o respeito pela família, eu tenho três meninos pequenos, Lucas, Davi e Matheus, sete, seis e três. Então, eles estão ainda no início tentando aprender um pouco sobre a vida. Acho que tem que ter um... Estou passando um período fora do Brasil agora, está sendo um período bem bacana agora, que é da convivência dos netos com os avós. A gente passou quase dois anos sem vir ao Brasil, dada a pandemia. Mas, assim, acho que o grande aprendizado é, de novo, respeitar as pessoas, a família, em primeiro lugar, tratar muito bem as pessoas, a ética, o trabalho, o esforço, nada vem de graça, não é? Como o papai fala, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, nada vem de graça e tem que se esforçar a trabalhar que, aí, se fizer a coisa legal para o longo prazo, o resultado aparece. Mas, no final do dia, ter três... Se eu tiver três bons cidadãos aí, me dou por satisfeito. Seu Américo, tem uma outra frase que o senhor um dia me passou que fala o seguinte. O tempo não faz você perder amigos, faz você entender quais são os verdadeiros. quem te conhece sabe que o senhor tem uma legião de bons amigos e de grandes amigos. E esse grupo só vai aumentando. Quando o senhor pensa no seu legado, ajudando tanta gente e participando de tantos projetos, seja de projetos de tênis, projetos sociais, o que o senhor pensa no legado que o senhor quer deixar para a região, para o Brasil? O que o senhor pensa? Eu acho que o cidadão que viver numa ilha, ele, vamos assim dizer, está ferrado. Então, para você sair da ilha, você tem que conviver com muitos amigos, amigos inteligentes, não muito inteligentes, amigos de todas as áreas sociais e respeitando todos, convivendo com todos, escutando todos, aprendendo com todos. É como também na vida empresarial, a gente não só respeitava o cliente, a gente respeitava muito, 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 muito e ajudava o fornecedor. Você conheceu um dos fornecedores nossos, posso citar aqui, Nelson Piquet, que não só respeitamos, como implementamos algumas ideias de desenvolvimento da companhia. Então, que sirva de exemplo ele, mas todos os fornecedores nossos, nós respeitamos. E também acompanhamos os concorrentes para aprender e ele nos incentivar a crescer muito mais. Então, essa convivência a gente ainda tem e vai aumentar muito mais. e hoje quem tem essa convivência tão grande ou maior do que eu tenho é o Américo. Olha, eu fico muito feliz de estar tendo esse papo com vocês. Eu lembro, eu acho que o primeiro dia que eu os conheci e que eu os visitei e que o seu Américo ficou quieto escutando, né? Então, assim, quem ele conhece sabe que o senhor gosta mais de escutar do que de falar. Sempre com coisas muito pertinentes, recados muito fortes, muito valiosos, mas, assim, eu sei que o senhor é uma pessoa que prefere ficar mais restrito. Então, eu fico muito feliz. e caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria, talvez, assim, escutar um pouco de vocês de qual recomendação poderia dar para outras famílias empresárias ou outras pessoas que estão nesse processo de formação e educação das novas gerações. Cada família tem uma maneira de pensar, mas, de um modo geral, é preparar os filhos com competência, não fazer deles, como eu disse, herdeiros, mas ser empreendedor, ter muita ética, respeitar as pessoas, fazer uma carreira de compromisso com as coisas boas da vida e acreditar em você também, que pode fazer uma ajuda à sua companhia, aos seus familiares e acreditar no time, fazer time bom. Sem time bom, você não chega a lugar nenhum. Aos familiares, você prepara o caráter, prepara a escolaridade e ao time de uma companhia, é preparar, prepará-los para competência e delegar poderes, cobrar, aquela história, fazer com que eles não vistas a camisa, sejam tatuados, mas um time bom, preparado, é o sucesso de qualquer companhia e de qualquer família. E outra coisa, eu dificilmente dou entrevista, eu prefiro escutar, você e a American convenceu, naturalmente, é a primeira, a gente fica um pouco nervoso, tenso, mas de coração a gente está dizendo tudo que vem de improviso e para que tenham sucesso as famílias e as empresas. E você é um exemplo também de fornecedor para a gente ou de amigo, de uma ética, de uma competência, de uma capacidade que a gente delega poderes e, ao mesmo tempo, faz cobrança. Bene, a única coisa que eu queria talvez adicionar a isso daí, do ponto de vista de família, primeiro, eu acho que a relação entre pais e filhos é sempre maior do que qualquer negócio, a relação sempre tem que ser maior, eu estou falando isso porque, de vez em quando, a gente escuta histórias de conflitos entre pais e filhos por negócio ou irmãos, acho que isso não tem valor se a família não estiver bem, acho que é o primeiro ponto a colocar é isso daí. Do ponto de vista de desenvolvimento e decisões para o futuro, lógico, cada família tem seu momento, sua forma, que a gente cabe a respeitar e apoiar, mas a preparar muito as próximas gerações, investir muito em relacionamento, o mundo aí se move através de relacionamento, o mundo perdeu um pouco essa questão do relacionamento, hoje, às vezes, são relacionamentos superficiais que se dão por contatos rápidos e a gente sabe que o que sustenta aí é o relacionamento de longo prazo, isso eu tive um exemplo, tem um exemplo em casa muito forte aí, e, por fim, respeitar as vocações dos filhos, às vezes, você tem pais que são grandes empresários e os filhos não querem seguir aquele caminho e lá na frente descobrem aí uma grande infelicidade porque seguir os passos do pai ou da mãe ao invés de seguir seus próprios passos, e aí, no final da vida, as pessoas têm que estar, certa vez, escutei de um pai de um grande amigo meu que falou que o mais vale no final do dia é ser feliz, então, cada um tem que procurar seu caminho, sua forma de ser feliz, e aí, cada um que define o que é ser feliz, mas a relação da família tem que ficar acima da empresa e o cara ser feliz, acho que é o ponto aí fundamental. Complementando, eu agradeço a sorte que eu tenho de ter a família que tem, muita sorte, a sorte nos negócios, a saúde que tem pela idade que já tem e os amigos, então, juntando a sorte, a saúde, os amigos e a família, dá uma estrutura muito boa para seguir, para seguir. E dentro dos amigos tem você, que é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Eu sempre digo que você é uma das pessoas que deixaram de fabricar. Eu fico muito feliz de escutar isso, eu acho os ensinamentos que vocês nos deixam aqui super valiosos. Muito, muito, muito obrigado pelo bate-papo, a ideia era essa, era a gente fazer um bate-papo rápido e eu estou super feliz com o conteúdo que a gente gerou aqui. Obrigado, obrigado de coração ao tempo de vocês dois. Depois do nosso bate-papo, eu tive uma conversa com o Sr. Américo e me confidenciou uma passagem da sua vida que eu não conhecia. Eu achei super interessante que é a história dele ter escrito uma música ao longo de suas viagens e eu pedi para ele dividir aqui com a gente. Sr. Américo, você pode contar um pouco dessa música que o senhor escreveu? É uma história bonita e interessante. Naturalmente, a companhia era de Porto Alegre a Manaus, 45 filiais e a gente sempre voando. E, na hora do voo, eu pegava o guardanapo e ia escrevendo a história de vida e fui guardando. Isso tem uns 15 anos desses guardanapos em muitas viagens, escrito, escrito, escrito. Mas, recentemente, eu transformei a história que estava no guardanapo num rascunho e, de um rascunho, o final da letra, da letra de uma canção da minha vida. E, naturalmente, daí fomos fazer uma gravação e tem aí para incentivar, motivar, realizar, sonhar essa música que já está pronta já. É um negócio inédito. Do guardanapo do avião de 15 anos, muitas viagens, repetindo para um rascunho, para a letra final e, agora, já numa música final que conta a história da vida. Legal, seu Américo. Vamos escutar ela, então. Com vocês, qual é o nome da música? O senhor deu o nome? É... Vida ao Vivo, né? É a Vida ao Vivo, né? Com vocês, Vida ao Vivo, de seu Américo Pereira. Fui gerado pela vida adotado Minha história começa daqui Nessa luta contra a força bruta aprendi nada é mais forte que a inteligência e o instinto de sobrevivência Criança de sonhos Criança de sonhos cresci Pai, irmão, avó Sou marido Sou seu amor Amigo Vem comigo Aonde eu for Vida, Vida, Vida Vida, Vida Estou aqui Vida, eu vivo ao Vivo E sou feliz Prazer, paz Pra guerra Dar mil voltas Pela terra Consciência Que me diz Ter uma família E fiz Criança de sonhos Criança de sonhos Criança de sonhos Criança de sonhos Vai, irmão, avó E sou feliz Prazer, paz pra guerra Dar meu voto pela terra Consciência que me diz Ter uma família Queria fazer um registro especial Pra todo mundo que vai assistir esse vídeo Eu sou um felizardo de ter um casamento extraordinário Com a anunciada que foi muito tempo vice-presidente da empresa Sou orgulhoso de ter três filhos fantásticos Como vocês já viram no começo da entrevista a Américo Filho Quero registrar aqui a competência dos três Erika, que é a mais velha A mais velha fez aqui na companhia Uma área importante que é recursos humanos Comandar, construir, desenvolver 10 mil pessoas Foi muito importante Então, uma gratidão a Erika E Eduardo Que também passou no chão da fábrica Numa filial Comandando diversas áreas Aos três filhos A gente, com orgulho E, como eu disse no início Todos bem preparados Da disciplina familiar E preparados da escolaridade Depois da universidade Todos fizeram MBA nos Estados Unidos E estão preparados Para serem empreendedores E não herdeiros Obrigado, senhor Américo Prazer estar contigo hoje aqui Prazer é meu E a gente está sempre à disposição Para contar uma trajetória Que é de sucesso Onde nós colocamos a empresa e a família E dizendo sempre Gente, não é tudo, mas é quase tudo Tenha uma equipe boa Não deixe ninguém vestir a camisa Tem que ser tatuado E pensar alto para ser vitorioso Música Música Música